E salve galera, beleza? Voltamos com mais uma gameplay de Warriors Orochi 3, a gente tá quase zerando o game, né? Tamo no capítulo 6, falta o 7 ali e o 8, galera. Simbora fazer o capítulo 6 sem perder muito tempo, quase que eu arrotei aqui. Metam aquele like, se inscrevam no canal aí se possível e deixem um comentário. A busca por Daki. É Daki, tá galera? Não é Dadi. É Daki, eles falam Daki. Então eu falo Daki. Vambora. Caguei, 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 caguei. O diálogo não é importante, é jogo de porradaria. Nossa senhora, quanta missão galera. Quanta missão. Derrotar 300 inimigos no começo. Nossa, quanta missão. Eu vou ter que ir de Mazamune porque os personagens aqui são fracos. Essa gracia e os outros personagens, eles são bem fracos. Esse cara aqui usa technique, né? O Mazamune, ele tem uma espada melhor? Ele tem duas pistolas melhor aqui. Vamos lá. Simbora. Essa é a menina que a gente achou dentro da caixa, né? Essa gracia. E aí O que é isso? Você já tinha ido a prazer em que todos saíram. Se você não conseguiria de nada, mas... Não sei se que se trata de mais que eu não posso... Eu tinha falado sobre o meu pai, mas você era um jovem jovem. Mas, não... Não sei se que você... Você não tem que ter espelho de ver a cara que eu não tenho. A nós? Você pode me assustar? Obrigado, Nano. Tom, se você estiver com medo, todos não se tornem. Primeiro, se você encontrar um abraço. Eu nunca joguei com essa menina. Eu só botei ela no nível dead e larguei ela no canto. Ela usa magia, mano. Deixa eu ver. Hum, ela é a luta. É, o combo dela não é muito bom, né? Talvez no nível alto ela fique boa, mas no começo aqui ela tá bem ruimzinha. Pelo menos ela dá dano mágico, né? Dano mágico é bom. Ah, esse cara aqui é um gelo, né? Esse cara aqui é um dos personagens mais legais que eu joguei com essas espadinhas aqui. É verdade, né? A gente vai ter que aumentar os inimigos e os inimigos. Espada maneira, mano, do Mazamune, galera. Caramba. A diferença de dano é muito alta pro Mazamune dar até os outros personagens que elas a espada lendária. Especialzão. Vamos finalizar todo mundo. Genkidama! Não morreu o cara, mano. Maluco, tu tem que morrer, mano. Pra eu poder avançar. Morreu. Vem, cavalinho. Morre, cacete. Ah, o cara não morreu, mano. O cara não morreu, cara. Eu, porатеpe, teão de voucher. O cara não morreu, mano. Começa. Cacete o joinho mesmo. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Os outros personagens não usaram o especial. Boa, morreu. Vai, 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 cavalinho. Lembrando, galera, a gente vai fazer umas três lições aqui nesse... Capítulo aqui, provavelmente, também. É provável que apareçam três missões para a gente fazer igual no outro. Isso com certeza é armadilha, não é? Era óbvio que era uma armadilha. É isso aí. Vou descer aqui. Diga, vai, vai! Ah! 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 O cara me pegou pelo... pelo pé ali. Morreu todo mundo. Vem, cavalo! Vem, cavalo! Vem, cavalo! Certo, cuba! Não se abriu! Vamos matar todo mundo aqui! Velho, você está no trabalho! Você está no trabalho? Nossa, apareceu um gordão Do nada aparece um monte de inimigo que não devia estar aqui Vem cavalo, matamos todo mundo, putz, ainda tem inimigo chegando aqui, mano Vem cavalo, matamos todo mundo, putz, ainda tem inimigo chegando aqui, mano Vem cavalo, matamos todo mundo Boa, morreu os dois, acho que acabou, né, vambora Lá embaixo tem inimigo, vamo lá Deixa eu ver as missões aqui rapidão Eu falei em uma porque eu perdi muita vida, eu falei em duas, né, porque eu perdi vida Sem problema não Vem cavalo sim Vem cavalo, matamos todo mundo Vem cavalo, matamos todo mundo O que é isso? Morre Meu Deus do céu, mano Para de defender, mano Aceita a morte Aceita a derrota Vambora Aceita a morte Aceita a morte Aceita a morte O que é isso? Abre a porta! Abre a porta, maluco. Abre a porta, mano. Abre a porta, cara! Abre a porta, calce! Abre a porta, maluco! Na, maluco! Abre a porta, maluco! E aí e aí Não quer me deixar lutar, mas eu tô mais especial, maluco. Caramba, cara. Morre, cara. Morreu. Cara, chato, velho. Meu cavalinho. Morre, 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 morre. Vou ter que dar a volta. Vim pro lado errado, agora que eu olhei. Ah, tem gente pra derrotar ali. Pensei que tivesse que fazer alguma coisa aqui. Pensei que tivesse que fazer alguma coisa aqui. Quante tuas, eu oito. Certo, eu tô aqui. Ei, eu tô escondida. Assim, você tá segura, hein? Eu, eu tô nessa, hein? Certo? Nunca, não me lembra, hein? Não me lembra, hein? Eu sou eu. Vim pro lado errado, né? Certo? Não me lembra, né? Filizão? O Rimiko vai morrer. Esse cara aqui é um chaco, mano. Parece que o cara me... Me matou ali com aquele combo nojento dele antes de jogar os braços. Beleza, derrotamos todo mundo. O Harvest Man, o Rimiko. Esse Harvest Man ali que é o cara chato, mano. Aí, abrir o portão. É óbvio que a Daki não vai estar aqui, né, galera? É óbvio que ela não vai estar aqui. Ih, ela está aqui! Me surpreendeu, cara. Pensei que a personagem fosse, sei lá, se esconder. Especialzão. Caramba, que bagunça sendo os caras aqui, hein? Feio de Arqueiro. Será que a gente capturou ela? Faltava capturar ela. Ah. Não tem pra onde ir mais. Putz, a mulher vai levar a gente pro espelho de novo. Paramba, mano. De novo. Sequestraram a gente de novo. Quer dizer, sequestraram os nossos personagens. Não tem pra onde ir mais. Ah, é que é isso? O que é isso? Você pode me sentir muito bem? Você está acostumado? Eu? 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 Qual a des dermatologista está iniciando com abee. Vamos fazer sem perder tempo. Vamos embora! Você tem ameita antes aqueles luchtunos vão. Não existe nem segurança. Des 백신. Eu pude! Mon Gog! Agora! Vamos lá! Vamos atrás dessa mulher que sequestrou nossos amigos, cara. Você é da mãe. Primeiro, eu vou falar sobre o que ela fez disso. Eu não sei. Eu não sei o que ela fez isso. Como se fosse... Isso aqui é a Cavanaca島, né? Eu não sei. 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 Mas agora alguém é que eles estão aparecendo. Vem Cavanaca. Vocês não estão me enganando demorados. Não, não. Leleiro. Mostraça o contrário da minha irmã. Uma arma dele é boa, hein? Eu não sei. Eu não sei se você quiser, eu não sei se você quiser. Você tem que me fazer isso. Eu tenho que levar você, por favor. É isso, mas... Não sei se você não está. Eu vou fazer e me jorante. Eu vou fazer o venho! Obrigado por assistir! o meu Deus do céu eu não consigo bater vai tomar especialzão o 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 a galera aqui o 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 putz olha quem sobrou mano Mitsunari o 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